Calma aí, não deixa ele bater no barco não Segura, 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 deixa ele cansar Da ponta de vara não, ergue a vara Deixa ele, deixa ele, vai, segura, segura Pode enrolar? Pode, faz, vai enrolando Enrola, não deixa bater no barco não, deixa bater no barco não Senão ela vai ficar calinha Vai enrola, enrola Enrola, enrola Enrola, enrola Aí, segura, segura, só segura Nossa senhora Ele tá muito pesado Você quer que eu tire? Ai, será que ele... Tá Não Mas eu tô cansada Daí, daí Ai, Jesus Ai, cansei, caraca É grande, não tô vendo ainda não Nossa Não era o tamanho E agora, vai dar pra tirar o mesmo tempo não Daí Olha o tamanho Olha o tamanho da marca Ixi, daqui Deixa eu tentar Aí Vai ficar ruim pra você coar E segurar o mesmo tempo Tem cinco quilos Esse tem um cinco quilos Meu Deus Esse tem um cinco quilos Esse é o maior que vai já pegar Seis, quer dizer Absoluta Esse tem um cinco quilos Nossa, que bicho pesado, cara Eu não tava aguentando segurar a vara com as duas mãos Esse tem cinco quilos Eita, pega Olha o tamanho disso Tá, tá? Tô Tem um ali Eita Tinha um aí Em cima da coisa Olha o gatinho Caraca Vixi, eu tô enrosco no negócio Nossa Mostra aí, amor Olha o tamanho Eita Esse tem uns De quatro a cinco quilos Tem Abre Nossa, aqui só tá saindo bruto, hein Ai Ai É O que? Não corre Ai Estou sentindo no acordo Estou sentindo no acordo, mano Eita, pega Ah, esse não me pegue Vai Por quê? Foi pro mato? Ah Deixa eu sentar aqui Ai Ai Ai, o seixo tá muito perto do mato, né Escapou? Escapou Aê 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 Que eu te ver aqui perto Tenta Tenta coar ele O que? Soltar o que? Soltar a coisa que ele tá na corda da coisa Na corda da coisa É isso É isso É isso É isso O que? Vai fumar. E agora? Cuidado esse remo aí. Que dificuldade. Ô, peixinho difícil. Saiu? Eita, pega. Pega, pega, pega. Aqui, ó. Ai, tem dois? Não, é um só. Tem dois, pá. O que é aquilo? Ah, é um mato. Nossa, sim. Ai, ajuda aí. Nossa. De cinco quilos. De seis quilos. A filmagem não ficou muito boa não, mas saiu. Olha aí. Olha o tamanho do bicho. Se não der uns quatro, cinco quilos, vai ser o tamanho da lapa do bicho. Dois já. Dois. O bicho tá nem cabendo dentro do viveiro. 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 Tá nem cabendo dentro do viveiro. É um prazer.